Muito boa noite. O Presidente da República convocou esta tarde o Governador do Banco de Cabo Verde para uma reunião com o propósito de se inteirar de questões que têm a ver com a economia nacional. João Serra afirma ter abordado com o Chefe de Estado assuntos relativos ao sistema financeiro cabo-verdiano, um sistema que funciona bem e que garanta a independência do Banco Central, diz o Governador. No momento em que muito se fala do sistema financeiro cabo-verdiano e com aprovação na semana passada pelo Parlamento de medidas legislativas do Governo, como o fim do Trust Fund e a criação de fundos soberanos de apoio ao setor privado e de emergência, o Presidente da República convoca o Governador do Banco Central para um pequeno meeting, uma reunião com menos de uma hora de duração para Jorge Carlos Fonseca inteirar-se de questões da Ordem do Dia da Economia Nacional. Eu disse ao Sr. Presidente da República, abocado, que Cabo Verde, apesar de ser um país subdesenvolvido, ainda com muitas dificuldades, mas comparativamente aos países com mais ou menos o mesmo estágio ou nível de desenvolvimento, Cabo Verde está muito bem. Veja só, nós temos um Banco Central praticamente independente, que tem como mandato principal garantir a estabilidade de preços e nós temos tido uma taxa de inflação muito baixa, o que é muito bom, particularmente para as nossas populações, porque ficam com mais rendimentos disponíveis. Temos um outro mandato também importante, que é garantir a estabilidade do sistema financeiro. O nosso sistema financeiro pode ser considerado como sendo estável. Ou seja, o Banco Central Cabo Verdeano cumpre cabalmente a sua missão com a autonomia necessária, garante João Serra, que confirma igualmente a sua saída no final do mandato que acontece em dezembro deste ano. Eu tenho tido excelentes relações com o governo, particularmente com o Sr. Ministro das Finanças, que foi meu colega da Universidade. Eu também já fui Ministro das Finanças dele, ele o governador, não é? As coisas inverteram, mas eu fui lá para o mandato, não é? Vou estar lá até o final do meu mandato. Eu acho que, pronto, já dei e vou dar até sair o contributo que tinha para dar, de modo que, pronto, não houve ainda nenhuma conversa, mas o que eu posso vos avançar é que estou lá para o mandato. Deixou um BCV mais independente em termos de operação? A luta pela independência do Banco Central é uma luta constante, não só aqui em Cabo Verde, mas em toda a parte do mundo. Julgo que sim, o BCV está, julgo eu, muito melhor do que antes. Quem assumir depois terá como responsabilidade preservar os ganhos já alcançados e trabalhar para melhorar ainda mais esta entidade reguladora do sistema financeiro nacional. Deixa entender, João Serra, para já, a mexida na lei orgânica do BCV é algo inevitável. A lei orgânica do BCV foi aprovada em 2002, já tem, portanto, já tem quase idade adulta, não é? Então, com centenas com a nova realidade. Mas, grosso modo, temos uma boa lei orgânica que garante plena autonomia ao BCV. Na própria lei orgânica está lá que o BCV é totalmente autónomo, que nenhum órgão do poder deve influenciar quer o governador, quer os administradores na tomada das decisões. Sobre os dois fundos soberanos aprovados no Parlamento, a substituição dos TCMFs do BCV por títulos de tesouro, o governador afirmou ter abordado por alto com o Presidente da República e que a sua opinião é aquela que já é conhecida e lavrada na Comissão Especializada de Finanças e Orçamento da Assembleia Nacional.